Olha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso e dessa vez tropa jogando mais uma partidinha naquele jeitão com o meu mano FKS, cara, ele me chamou pra jogar e tudo. E com o Dead, rapaziada. O Dead, pra quem não sabe, ele é um ex-aluno do Wave, moleque, eu acho, em 12 ou 11 anos de idade, tá arregaçando no jogo, fechou? Antes de começar esse vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30k de inscritos aí com dois pés na porta. E rapaziada, não se esquece de correr lá no meu Instagram, cara, e me seguir lá naquele jeitão também pra ajudar a bater 10k de seguidores no Instagram, fechou? Posso contar com a dúvida de vocês? Posso? Então, bora pro vídeo então, hein. É estranho o cheiro. Peguei dois passando, passou mais um bombe. É. Vamos! Mas não, é o seguinte, eu peço uma coisa, cara, banga meio pra me dar. Tem meio um. Vou pegar até de você. Peguei. Tô chamando o B aqui. Peguei do rato. Peguei meio um, mais um B. Peguei rato. Até correram, que p*** essa! Me empurraram, me empurraram firme. Vou pegar mesmo. Um, Zé. Mais dois. Entrou dentro do AP já também, né? Ai, no cantinho. Safada, eu sabia! Ficar é quase soltar com o cara. Ah, dominar é meio rápido. Laguei da janela. Vou pegar meio. Um, dois, Zé, banguei. Me empurrar quase. Servidor. Ai, caverna, 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 caverna. E aí, caverna 1. Você segue pra c***. Ei, baguei meio. Subi janela, subi janela. Oxi. Mais um janela. O cara só subiu, Zé. Ah, maluco de cangurebas. Um palácio, eu acho. Tá jura que eu escutei um cara? Liga rápido. Tá cabecinha já. Tapete B aqui. Que isso? Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Caiu o sanduíche, sanduíche, sanduíche. Passa dois. Sanduíche, faz a mole, faz a mole. Passa um pouco aqui, agora. Ah, eu divido a caverna. Literalmente. Como é que quebra esse bloco da janela, mano? Eu vou mandar uma primeira ruta. Tem que lembrar, mano. Entrou a meio. Lembra da carroça rápida. Vou bagar a meio. Banguei. Peguei meio ontem, rato. Subi, cabecinha, cabecinha. Ai. Ixi. Olha, mano. Deixou morrendo de costas. Isso aí não se faz com os amigos, não, hein, ô... Ô, Kairos. Eu vou quebrar a janela aqui. Eu errei mesmo. Quebrei? Peguei B. Tinha aí, eu tinha que ver. Tinha aí, eu tinha que ver. Boa demais, cara. A B é minha, tem ninguém B, tá? Ele não vai errar, vai. O FK, o FK, adiciona o... O 10 aí, né, gente? O FK, o FK, adiciona o... Tem quantos anos, Sérgio? Dois, meio. Nada bem. Nada bem. Muitos velhos, velhos. Tá indo pra bem, tá indo pra bem. Tô certo. Peguei um bomb. Tá que aí um. Adiciona aí, né? Tapete. Tapete, tapete. Bora lá. Ô, Verdão, Verdão. Vai lá no Merco Liga. Três, Sushi e meio. Dois, um. O cara tá me ignorando, por favor. Eu vou picar ali que você acha que eu sou o que eu fiz. Já esqueci tudo, mano. Mostra, HS. Pegou, 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 pegou. Mano, banido. Nada, rato. Peguei um A. Tem mais um, mano. Esse cara vai estar infiltrando à toa, não. Pagaram pra ele. Tem 4B, tem 4B. Tem um palácio, tem um palácio. É isso, velho. Vai estar palácio, gente. Matei. Palácio, último. Matei o da B, matei o da B. Mas tá passando CT. Cuidado. Meu, cara, tá perdido no palácio. Ô, eu tô com tanta mania de valorante que eu tô apertando o TAB e tentando olhar a economia dos caras. Só que eu esqueço que não tem como. Me perdoe, rapaziada. Cara, você tá de USP, Kairos. Eu vou botar na base. Eu dropei pra pegar a Kairos. O que é isso, mano? Botei maluco jogando aqui. Entrando lá. Ah! Vem f***, testado. Reporta! Tô muito cego, não passou. Ah, velho. Tem caverna. Cabecinha, cabecinha. Cabecinha, cabecinha. Ai, defesa direta, defesa direta. Tem que retirar o meu corpo. O verdão não tá bem, não. Peguei um era. Mais um. Mais um era? Aham. O cara tava no... Colocou da base, então. Tava a resposta? Tava. Peguei caverna 1. E palácio? Eu não deve ser. Peguei palácio. O cara tá pegando não, cara. O cara tá pegando não, cara. O cara tá pegando não. O cara tá pegando não, rapaziada. Gastaram uma lotava aqui da B. Tá bom, vai, vamos. Troca tiro. Volta rápido. Fica vivo e volta rápido. HL tá me travando. Mouto. Bora, instala aqui. Ip. Bora, vai, vai. Bota no jifte. Caralho. Comecei. Ih, tava todo mundo aqui. Liga, liga. Fala, rapaziada. Sério mesmo. Eu não sei o que eu escuto, cara. Eu sei que vai dar ruim, eu escuto ainda, tá ligado? Já ganhou. Já ganhou, ele juntado. Tá no lado, ele juntado. Moleque, ficou mais frega no último. Que c*** é essa? Don't throw, don't throw, man. You deserve it. Peguei muito, c***o. Calma. Boa, c***o. Vai lá, fica aí. Faz paio, faz paio. Só pede a bang que eu estouro. Só pede a bang. Peguei uma. Ah, acho que eu não sei o que é praiva, não. Aqui, p***o. Ó, vou, 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 vou der a faca. Mercado na porta, um. Tá louco. Ah, isso é valorante pique. Isso é valorante pique, tá? Isso é valorante pique. Isso é valorante pique. Ah, tem um moleque na caverna, caverna. Miado. Moleque colou na smoke. Miado. Muita bala. Aham. Boquei a janela aí, rapaziada. Muito foco. Moleque, tem um cara a ele aqui, eu acho. Com a C4. Tem uma cara aí, Carlos. Ô, volta B, Verdão. Volta B, volta B, volta B. Verdão. Verdão. Vou botar pro L. Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tá muito puro, cara. Tá tudo bom, mano. Boa. Boa. O Dead vai salvar a pátria, filha. Vai salvar a pátria. O Dead vai salvar a pátria.